Vai cobrar ali, saiu jogando com a sua dupla de zaga ali o Carlão, agora recebe o Cauã. Acabou se atrapalhando ali a bola recuperada para a equipe do Xiparaná. Faz o passe com o Jonathan, abriu, bateu, pra fora! Um vacilo ali, a bola recuperada da equipe do Xiparaná. Quase, quase ali se complicou a vida ali do zagueirão Carlão. Se complicava aí na partida, viu?